O RACE Honestamente, eu achei muito fraco Eu não vou nem trazer pra vocês Porque é um É um reaproveitamento do evento dos satélites Basicamente é o mesmo Warzone de sempre, né? Você joga um Battle Royale até o final Se você chegar até o final, você ganha algumas recompensas a mais Mas é aquela coisa, calling card Chaveirinho e tal E tem uma animação diferente quando você tá nos aviões Tem outros aviões passando, bombardeio Aí alguns aviões pegam fogo e tal Nada demais No final tem uma cinemática Mostrando mais uma vez o mapa de Caldeira Dando aquele overview, né? Nada do que a gente não tenha visto já em fotos de outros vídeos Mas aí temos novidades, tá bom? Veículos Estão falando aqui que os veículos 4x4 e as motos Farão um retorno, tá? A fonte aqui é o Charlie Intel Que tá mandando coisa pra caramba no Twitter e na internet E nós teremos também Dogfighting planes Que são aviões de caça Beleza? Nós teremos um novo avião que vai dropar as tropas em Caldeira Que é lá na região do Pacífico E nós teremos um novo modo onde estes aviões, né? Estes caças estarão habilitados também na ilha Então esse novo modo de Battle Royale, né? Que vai ser um Vanguard Royale Ele vai ser um pouquinho mais parecido com o Battlefield Onde a gente vai ter, por exemplo, forças em terra e forças no ar também Não sei se estes aviões vão ser eficientes contra a tropa de solo Ou se eles vão ficar brigando somente lá em cima Mas já é uma mudança, uma novidade Novos operadores Já colocaram aqui pro passe de batalha E uma cutscene nova de Vitória Então ao invés de vir o glorioso helicóptero, né? Você vai subir aqui num transporte com um caminhãozinho E provavelmente vai ser levado aqui para um porta-aviões Algum lugar mais seguro, né? Fora da ilha depois da batalha de Caldeira Mais novidades Zip lines estão de volta, né? Então aqueles rapéus que a gente usa para chegar em cima dos prédios em Verdans Que estarão também em Caldeira Que é um lugar que tem muito menos prédio Mas não é por isso que você vai ter menos opção Para alcançar aí os terrenos elevados Muito legal E aqui tem o Contract Returns Que é uma questão de inovação, né? Na questão de contratos aí, nos oportunistas e coisas e tal Vamos lá! Primeira polêmica E aí? O Warzone está virando Pay to Win? Nós temos dois perks, né? Duas vantagens e um equipamento Que serão exclusivos para quem tem o passe de batalha, tá bom? O passe de batalha aqui está no Tier 21 e no Tier 44 Aí resta, tá? Resta a pergunta A gente não sabe se vão ser ranks, né? O 21 e o 44 vão ser ranks pagos Ou se vão ser ranks free, né? A gente já viu aí no passe de batalha Tem algumas recompensas que são gratuitas e todo mundo pega Armas, por exemplo Se essas vantagens e também esse equipamento letal Estiverem atrás de paywall Aí vai ser um negócio meio meh, né? No Code Mobile os passes de batalha inclusive já incluem mudanças como essas E olha quão forte são esses perks, tá? Um perk 1, né? Que é o Serpentine Você recebe menos dano enquanto está sprintando Enquanto está correndo Intuição que eu achei muito legal, né? A sua visão pulsa quando tem inimigos próximos Isso aqui ajuda os players que tem um pouquinho menos de game sense Game sense em jogo de Battle Royale Devido à extensão do mapa E também uma área de onde você pode tomar tiro de 360 graus Pode vir de qualquer lugar É bem legal Granadas incendiárias e equipamento letal no Tier 39 Também estão aí para serem desbloqueadas Mais novidades do Charlie Intel, né? Nós temos aqui algumas blueprints, né? Alguns projetos das armas que vêm, né? Do passe de batalha Estão aqui uma pistola, né? Já silenciada É o revólver, né? Parece o revólver de ação basculante Nós temos aqui outra arma Parece uma PPSH Estou procurando Estou tentando aqui identificar as armas, né? Com essas coronhas bem legais Aqui tem um gágora bem louco, velho Com essas modificações e camuflagens Às vezes fica um pouco difícil É claro que quando chegar a atualização para a gente E a gente tiver o passe de batalha em mãos Vai ser mais fácil Essa aqui parece bastante com a BAR ou a Type 99, né? Vamos ver aqui E aqui é a STG Essa aqui eu acho que é... Essa aqui eu acho que eu não erro não, hein? Essa aqui é a STG Então vamos para lá Temos mais novidades agora sobre as novas armas Que virão também no passe de batalha e no meio da temporada Vamos lá, Charlie Intel arrebentando aqui para a gente, né? Isso provavelmente porque na região do Pacífico, né? Geralmente em Nova Zelândia saem os conteúdos primeiro A galera que tem console muda a região para Nova Zelândia E acessa os passos de batalha, as atualizações antes E consegue ver conosco Como eu estou no PC e não consigo fazer isso Eu vejo os spoilers na internet e trago para vocês, ó Uma carabina Copper Carbine, né? A carabina de cobre Provavelmente aqui, ó Tá aqui, ó Vem no lançamento, tá no tier 15, tá? No passe de batalha Carabinas geralmente são rifles de assalto É exatamente o que tá aqui Um rifle de sniper que é o Gorenko Antitanque Parece um rifle aqui, ponto 50 Temos uma faca, uma serra, né? É uma serra de dentes aqui, de turbarão, olha só Uma Soul Tooth e Soul Tooth Né? Difícil de pronunciar E nós temos uma Katana Melee na mão aqui Dos samurais japonês lutador maravilhoso Kataninha vem no lançamento Tudo isso no lançamento Não tem nada de meio de temporada Como eu tinha falado antes É um engano meu E tem também uma arma adicional Que é a Wellgun Que é uma SMG Submetralhadora com pinte super estendido aqui Na sua tela Por enquanto são as novidades que a gente tem Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários o que acharam aí Das novidades Sobretudo aqueles perks, né? Aquelas vantagens no meio do passe de batalha Deixe o seu like, compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv barra joga como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente E assim ficou com o aumento de